Fora da memória tem uma recompensa Um presente pra você, você que não pensa Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Mais uma vez hoje aqui, voltando ao Nietzsche Esse filósofo que a gente gosta tanto Pra falar sobre a letra R do seu vocabulário E dessa vez R de ressentimento Então vamos lá Primeiro falar da palavra, do conceito Que o Nietzsche usa muitas vezes no francês Ressentement E ele vai dizer que esse conceito Ele aparece no contexto da moral Ele aparece no contexto da discussão Sobre a gênese dos valores Portanto, vocês vão achar mais essa ideia No Genealogia da Moral Mas também no anticristo E em alguns outros lugares, por exemplo No Além do Bem e do Mal O que acontece é que esse conceito Ele é praticamente aquilo que ele já diz em si mesmo Na estruturação da palavra Ele é um ressentimento Ele é um sentimento que ele é sempre sentido de novo Sentir de novo aquilo que se sentiu uma vez E aqui acontece de Por acabar sendo uma repetição do sentimento Ele não se repete da mesma forma Porque a cada vez que ele volta Ele vai sendo reelaborado Ele vai sendo readaptado Ele vai inclusive ganhando mais forças E outras dimensões O Nietzsche coloca a ideia de ressentimento Aqui dentro da sua visão mais fisiológica de pensamento Inclusive eu já falei aqui sobre fisiologia Está lá na letra F, né? Fisiologia E para o Nietzsche Corpo é algo muito importante Tanto é que no momento em que a gente fala de sentimento E de ressentimento Isso não reverbera somente na mente, né? Ou na alma Naquilo que querem chamar de consciência Ou na memória O que acontece é que tudo isso Mente, alma, consciência e memória É também corpo Portanto, o ressentimento Ele habita o nosso corpo E habitando o nosso corpo Ele é uma maneira de Aqui para usar a metáfora Nietzscheana, né? De digestão Ou nesse caso Ele é uma má digestão Porque da mesma maneira que você come alguma coisa que não te faz mal E aquilo não sai Aquilo fica, né? Causando um incômodo em você É a mesma coisa um acontecimento Que te atravessa Faz algo com você Faz você sentir alguma coisa E você não lida com aquilo É como se você estivesse ruminando com uma vaca Uma coisa que você comeu Como se você estivesse Sabe quando aquela comida vem aqui e volta? Esse é o contexto do fisiológico do ressentimento É algo que não vai embora Mas também não fica para te dar saúde Ele adoece Uma outra imagem também Que pode trazer aqui para a ideia de fisiologia É que o ressentimento é uma espécie de veneno É um veneno que você toma E ele vai te corroendo E vai te comendo aos poucos Mesmo que você pense que aquilo que você está ingerindo Nesse caso, né? Não seja algo que vai te fazer mal Mas você também tem uma espécie de decisão De querer tomar aquilo Por isso que a ideia do veneno aqui Ela é interessante Porque você também sabe Você não é alguém que está longe dessa ideia Você também sabe Que ao decidir ficar com aquela experiência E revivê-la Você também está decidindo reviver aquele mal-estar Outra ideia para introduzir aqui o ressentimento É aquilo que Nietzsche vai chamar de perspectiva O ressentimento é uma má visão Ou é uma distorção na visão Ou é uma deficiência de perspectiva Porque à medida que você vai vendo de novo E de novo e de novo aquele fato Aquela visão que você tinha do momento Ela vai se distorcendo Ela vai mudando É uma má visão da realidade Logo que também À medida que você experimenta alguma coisa Que passou na sua vida Naquela situação Não significa que você também Introjeta aquilo Na maneira com que ela aconteceu Na verdade Ou seja Não existe a verdade Vou dar um exemplo para ficar mais claro Quando alguém te ofende Uma pessoa te ofende diretamente À medida que você internaliza aquilo No momento que você internaliza aquilo Aquilo já não passa para dentro de você Do jeito que aconteceu Porque ele vai passar a partir de uma perspectiva Agora olha se isso não é Algo a ser piorado À medida que você vai revisitando Revisitando aquilo Porque você vai mudando as perspectivas Daquele lugar Ah, mas ele falou daquele jeito Ah, por que eu não respondi daquele outro Ah, fulano também olhou do jeito estranho Quer dizer, você vai remodelando A visão daquela situação Tudo isso aqui É um estado de adoecimento fisiológico O que vai contrastar também Com outro conceito litiano Que a gente já discutiu aqui Vai aparecer aqui nos cards Que é o conceito de grande saúde Bom, e nesse estado aí de indigestão De má digestão O que acontece é que você se vê sempre preso Àquela situação Você não consegue se libertar daquela situação E olha que eu estou usando aqui O exemplo de uma situação Tem pessoas que são ressentidas Ou que se ressentem a todo instante Que se ressentem a todo momento Que vão se transformando Numa espécie de reservatório De sensações que já passaram Ou que deveriam ter passado E qual é então O artifício fisiológico Que faz com que Essa pessoa não saia Dessa prisão que ela se meteu É a memória Pro Nietzsche É a memória que invade a consciência A todo instante Obrigando a pessoa a se lembrar A se lembrar daquela situação Daquela sensação Então aqui eu também já tinha comentado Em outro vídeo Que pro Nietzsche A memória Se ela não é usada De uma forma saudável Ela acaba sendo Uma maneira de adoecimento Porque ela vai ao mesmo tempo Lotando Usando os espaços da mente Pra que o sujeito A pessoa Ela não viva mais o novo Ou seja Ela não dá espaço Pro esquecimento A pessoa vai sempre Ressentindo aquilo E com isso então O que acontece é que a memória Passa a dominar Também as ações da pessoa Nesse caso gente Não são só ações Na verdade o Nietzsche vai chamar de Reações Porque a pessoa Ela não passa mais a agir Para construir Para determinar Para indicar Para fazer autonomamente A sua vida A partir do momento Do ressentimento O que a pessoa faz é Reagir a uma sensação Reagir às pessoas Reagir aos fatos E esse momento de reação Ou esse lugar da reação Põe a pessoa como uma fraqueza Não como mais uma força Não como mais uma força Porque para o Nietzsche Já já a gente vai ver isso A reação está no campo Da fraqueza A ação é que está No campo da força Então voltando aqui A ideia da memória É ela que faz com que O movimento que é passado Que deveria estar no passado Permaneça sempre presente 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 E com isso O presente mesmo O agora O que acontece aqui E agora Passa a não ser observado Vivenciado E muito menos amado Não deixa Não há mais espaço Para o amor fat Também outro conceito Que a gente já trabalhou aqui Bom E não só o agora Então o presente Perde sentido Porque o passado Ocupa o presente E já não há mais Ideia real Ou prospecção Mais realista Imanente Possível De um futuro Porque tudo que é futuro Agora São pensamentos Que levam a pessoa A planejar Uma espécie De resolução De reação Não quero dar os nomes agora Já vou dar mais à frente Uma resolução De reação Você já sabe O que isso significa Para aquela situação Ou seja O futuro também Ele passa a ser Ocupado Por uma memória do passado Ou seja Esse passado Então ele se estende Ele se amplia Ele sai do passado Onde deveria estar Ele ocupa o presente E também ocupa o futuro Bom Nietzsche O que eu faço Com a memória Não tem como eu dispensar A memória Obviamente não A memória é uma coisa Que a gente precisa dela Inclusive porque o Nietzsche Vai chamar ali Na genealogia da moral Na dissertação 3 Se não me engano Inclusive Mais um vídeo Que eu tenho aqui no canal Sobre o assunto Se não couber aqui em cima Vou colocar em algum outro lugar Mas A memória Para o Nietzsche É uma espécie De capacidade Do ser humano De prometer Prometer De lembrar seu nome Prometer De lembrar dos compromissos Prometer De lembrar de uma moral Está nesse campo aí Então a memória Ela é necessária Até para a convivência Mas que tipo de memória Interessante A memória Que fortalece a vida Mas nesse caso A memória Ela precisa passar Por um porteiro Da consciência E quem é que está Na porta da consciência Para o Nietzsche O esquecimento É o esquecimento Que é importante Para fazer esse filtro Daquilo que há E nesse caso aqui Gente Para o Nietzsche O esquecimento É uma força ativa Ele não fica esperando O esquecimento Não é aquilo que fica esperando A memória Desaparecer Não O esquecimento É uma força ativa E combativa Da memória É ele que vai dizer Você vai entrar aqui Você não vai entrar aqui Porque então É ele que é o filtro De saúde Dessa mente Desse corpo Dessa grande razão Então nesse caso O esquecimento Saudável É que vai fazer Com que a gente Volte Então agora de novo Olhar para o presente E para essa ideia De amor fat Amar os fatos Inclusive É o esquecimento Também Que vai fazer Com que a memória Olhe para trás Com o olhar de amor fat Que é aquilo que o Nietzsche Estou parafraseando ele aqui Disse de Foi assim que foi Ou foi assim que aconteceu É assim que eu quis Essa reconciliação Com os fatos Que já não são mais Possíveis Ou passíveis De mudança Eu não posso mudar O meu passado Então por que eu vou ficar Revivendo Recriando Esse passado Na minha mente Bom Falando aqui De ressentimento De memória Não se esqueça De curtir Aqui embaixo O vídeo De também Se inscrever no canal Se você é novo Nova por aqui Se você está gostando Desse conteúdo Se inscreva Para ver mais coisas Para ver os outros vídeos Dessa playlist do Nietzsche Tem muita coisa Sobre o Nietzsche Aqui no canal Não se esqueça De conferir Todos os links Que estão aqui embaixo Na descrição Inclusive o link Do site Link de outras coisas Interessantes Que eu vou te indicar Se você olhar Aqui embaixo Vai aparecer E mais Gosta do nosso projeto Sabe Quer fortalecer O nosso trabalho Seja membro Desse canal Clique aqui embaixo No botão Seja membro A partir de 3,99 Se não me engano Dá uma conferida Se eu acertei Aqui embaixo No botão Você já pode Fazer parte Aqui do nosso Clubinho de membros Bom Vamos lá Então agora Vamos perguntar De onde vem O ressentimento Porque isso importa Por que ele é? Por que a gente Está caindo toda hora Na armadilha Do ressentimento? Porque a gente Olha para as coisas Com uma Falsa determinação Lógica Que aparece Para a gente Desde cedo De que tudo o que acontece Tem uma causa Anterior Então se alguma coisa Aconteceu É porque Foi causado Por outra Essa causa Aparece Na medida Que a gente vai Vivendo Também chamar-se Responsabilidade Se você Não me pagou E sumiu no mapa Ou se você me traiu Ou se você Sei lá Alguma coisa Que pode gerar Ressentimento Significa que você Tem responsabilidade Nisso E aí é que está Quando a moral Se junta Ao cristianismo É porque Nesse momento A responsabilidade Vai passar A se chamar Culpa Tá bom? Essa culpa É que vai Trazer Uma noção De que aquilo Precisa ser resolvido Bom, se tem um culpado Tem que ter então Uma justiça Tem que ter uma resolução Nesse caso E aí aqui Vão acontecer Dois O nascimento De duas morais Tá? Para o Nietzsche Primeiro A moral Do senhor Que é aquele Que olha Para o passado E fala o seguinte Bom, é assim que foi É assim que eu quis Então eu vou lidar Com isso do jeito Que eu posso E vou agir A partir dos fatos E tem aquela Que é a moral Dos escravos Essa moral Dos escravos Para o Nietzsche É aquela moral Que a pessoa Acha que tudo Que acontece Com ela É de responsabilidade Alheia Ela precisa Achar um culpado Para dizer Por que a vida dela Não está como ela queria Ou seja É uma maneira De ela lidar Com as expectativas dela Que se frustram Porque a vida Ela é isso Frustração de expectativa Em sua grande maioria Ela é tragédia Inclusive Em algum momento Vai aparecer aqui Nessa playlist O vídeo sobre tragédia E Ela olha para isso E fala Não Alguém tem que ser punido Alguém tem que ser responsabilizado Mas como ela não tem a coragem Do senhor De pegar a vida na mão E resolver por si mesmo Ela terceiriza Essa responsabilização E aqui a religião Ela nasce Com uma resolução Clara Clássica para isso Eu não vou resolver isso Quem vai resolver é Deus E ali na genealogia da moral Nietzsche até chega A conduzir Essa narrativa Para o campo Dos judeus Do antigo testamento Principalmente Aqui tem que tomar um cuidado Para fazer esse recorte Para não colocar o Nietzsche Extremamente no campo Do antissemitismo Porque não é nesse campo Que ele está Nesse livro Para dizer que Bom Os judeus Eles foram escravizados Eles foram roubados Eles foram Massacrados Mas eles ao invés De lutarem Para mudar a situação Deles Eles passaram a ressentir Essa história E vão criando Um local Em que Um local imaginário Em que essa situação Vai ser resolvida É um futuro Onde Deus Fará justiça Então essa postura Ela externaliza A culpa A culpa não é minha Do jeito que as coisas estão Eu indico Quem é esse culpado E crio para ele Uma possível punição Nem que seja na minha mente E aí eu deixo Nesse caso De ser protagonista Da minha vida Porque eu passo Essa responsabilidade De resolver tudo Para outra pessoa Pode ser Deus Pode ser o destino Cuidará disso Mas a pessoa vai ver Uma hora a verdade Vai aparecer Quer dizer Tudo essa ideia De que há uma justiça E que ela vai se realizar Inclusive Vamos falar de justiça Daqui a pouquinho Avançando aqui Na discussão moral Para o Nietzsche Também É o ressentimento Que gera A criação Gera a criação Que cria valores É o ressentimento Que vai criar Os valores E primordialmente Os principais O valor de bem E o valor de mal Porque é ele Que vai dizer Bom Se existe Uma responsabilização Uma culpa Uma culpabilidade E existe uma justiça Existe Aqueles que são culpados Estão no campo Da maldade Do mal E aqueles que são Vítimas Da vitimização São aqueles Que estão no campo Da bondade Eu sou bom Não por minhas próprias forças Isso que é muito importante Para entender A genealogia da moral Uma diquinha Para quem vai ler A genealogia da moral Mas Para entender também O conceito Eu sou bom Não por minhas próprias capacidades Não por minha própria força Não por minha ação Não por minha força Eu sou bom Porque Primeiramente O outro é mal Eu sou bom Porque primeiramente Eu coloquei Aquele que me vitimizou Aquele que me feriu Aquele que me Aquele que tem culpa Como o mal E eu sou bom Por causa disso Quer dizer Até na hora De criar esses valores Eles são uma reação Eles são uma reação Emocional A injustiça A desigualdade A aquilo que eu chamo De De sensações De Diferença Um parágrafo importante Um parênteses Importante Aqui também É a ideia De que Nietzsche Ele É Tem uma posição Uma postura Muito contra Essa ideia De igualdade De colocar todo mundo Num par de igualdade Porque ele Foca muito Nas diferenças Nas individualidades Nas singularidades E A noção De ressentimento Força Uma Igualdade Ou seja Eu fui Me tiraram Esse direito Eu quero de volta Aconteceu isso comigo Eu quero de volta Que as coisas se reequilibrem É justamente O ressentimento Que vai fazer Com que o sujeito A pessoa Continue pensando Por que assim? Por que assim? Por que assim? Por que foi assim? Por que logo comigo? Essa vai gerando Inclusive uma insatisfação E vai fazendo ela Projetar Então O que Por que não assim? Quer dizer Ela olha pro futuro E fala Por que assim? Por que foi desse jeito? E é Pro futuro Não pro passado Ela Vou refazer Ela olha pro passado E fala Por que foi assim? E ela não responde Como eu falei antes Por que eu quis Ela responde Por que Há responsabilizados E culpados nisso E ela olha pro futuro E fala Mas por que não? Assim Então eu preciso Construir valores Em que me coloquem Num patamar Acima daquele Que me feriu Então apesar De estar aqui Sofrendo Machucado Ferido Roubado Não sei o que Mas eu sou acima Porque no futuro Receberam? Haverá justiça Haverá Deus Haverá um Reestabelecimento De tudo Que me foi tirado E assim vai E ela então Ela perde a oportunidade De transformar Essa força Em uma força motriz De construção Ela faz essa força Se transformar Em uma força De novo Importante De reação Então Essa pessoa Ela passa A se alimentar De uma narrativa Essa dramatização Da vida É importante Para o ressentido Ele passa A construir Uma narrativa Em que o papel Está no papel Da vítima Existe Uma pessoa Está no papel Do vilão Do executor De um grande plano Contra ele E por isso Ele passa A precisar Por causa disso De um grande plano De vingança Primeiro de proteção Que é a moral De colocar cada coisa Em seu lugar Mas também Um plano de vingança Só que essa vingança Ela vem de um campo Que é um campo Da oposição Do nós contra eles Ou do eles contra nós Na verdade Do eles contra mim Contra mim Contra mim Nesse caso Essa narrativa Então coloca o mundo Contra a pessoa Contra o ressentido Então nesse caso Por causa dessa visão A pessoa passa A trabalhar na lógica Da oposição Do revanche Do que da luta Eu já falei aqui Tem um vídeo Sobre luta No canal Em It Porque a luta É importante A luta O agon A vontade de fazer De realizar No campo da ação Agora A oposição A revanche E aqui assim A palavra Vingança Ela vem no campo Da reação E o Nietzsche fala Que essas pessoas Ressentidas Elas são tão fracas Que elas não dão conta De criar uma vingança Realizada No físico De pegar a pessoa E resolver isso Que ela cria Uma vingança No campo psicológico Quer dizer Ela internaliza Mais uma camada De ressentimento É quando ela passa A construir na cabeça dela Uma vingança Em que em algum momento Aquela coisa Que ela viveu Vai ser resolvida Como eu falei Seja Deus No futuro Quando a eternidade Chegar E Deus julgar Todas as pessoas Seja a justiça Ou seja A vida vai dar Um jeito disso Para mim Sabe? É a pessoa De novo Externalizando Ou tirando de si Na verdade A responsabilidade De resolver o problema Que ela está Chamando de problema Inclusive que às vezes Nem é um problema E essa ideia Da vingança Ela vai gerando Um ciclo Virtuoso Não é nem vicioso Não Porque é na base Dessa virtude Da vingança Que a sociedade Vai se organizando As pessoas Elas passam Então a Tirar o peso Das próprias costas E colocar Nas costas Dos outros Daqui a pouco A gente vai ver Que esse peso Ele até volta Porque o sacerdote Ele faz questão De voltar com esse peso Para o corpo da pessoa Mas nesse caso aqui A pessoa Assim que ela recebe De volta o peso Ela redistribui Já já A gente vai falar Sobre isso Vamos falar agora Então de Justiça Esse conceito Na filosofia Nietzscheana Nos escritos Nietzscheanos O conceito Ele é meio assim Antagônico Ambivalente Às vezes até Um pouco Obscuro demais Entender Porque ele não fala Vamos agora Falar sobre justiça Mas às vezes Que aparece na literatura Do Nietzsche O conceito de justiça Ele parece Ele parece Evocar essa ideia De que a justiça Ela é citada Ela é requerida Para resolver Antecipadamente Uma vingança Que a mente humana Quis que se resolvesse Psicologicamente E no futuro Quer dizer A justiça Ela está aí Para relembrar Ou para reafirmar Uma moral Do escravo Ela está aqui Para reigualar as coisas Aconteceu comigo Então ele tem que pagar Aconteceu assim Então ele tem que devolver Então ele tem que Sofrer E aqui no campo Da vingança Até um pouco mais Do que eu Para que eu Me sinta aqui no campo De novo Da bondade E mais É uma terceirização Da resolução O que faz com que a pessoa Que vê Ou que clama por justiça Nesse caso aqui Se veja ainda mais Como bom Porque não foi ele que fez Foi a justiça Que resolveu Quer dizer Uma terceirização Até da resolução Em outros momentos A noção de justiça Aparece na obra do Nietzsche Do lado Vamos dizer Do lado positivo da força Do lado ativo da força Que é essa ideia De que A pessoa Ela pode Também Re Reclamar Uma justiça A partir de uma Reestabelecimento De algum evento Quer dizer Sei lá Foi assaltada E aí Ao invés Dela Gastar Toda a energia Dela Nesse espírito De reação De querer ver Aquela pessoa Presa Apagada Ela faça a justiça A reparação A si mesmo Nesse caso Então a justiça É uma espécie De reparação A si mesmo A partir das próprias forças Ela se mude Ela compre Ela lute Para ter mais coisas Sei lá Ela mude o foco Da vida dela Eu sei que é até Difícil para a gente Ver esse tipo De explicação E pensar Nossa Mas então Eu vou ser um fudido A vida inteira Porque eu não vou Reclamar de nada Tudo que acontecer comigo Eu vou gostar Quer dizer Não Aqui está mais próximo Daquela ideia Da onde o Nietzsche Também se inspirou Do estoicismo De não lutar Contra aquilo Que é necessário Na natureza Aconteceu assim É porque tinha que acontecer Então o que eu vou fazer Com isso Sabe Eu vou ficar Chafurdando nessa lama Para sempre E aí uma outra maneira De lidar com tudo isso Obviamente É aquilo que o Nietzsche Vai chamar de Patos de distância Ou patos da distância O que é esse patos aqui Essa afetação Esse afeto da distância Patos do grego Ele está querendo dizer Que é o seguinte Olhar as coisas Sob outras perspectivas Que não sobre essas perspectivas Do ressentimento Dar distância Porque quando você vê As coisas de longe E por isso É importante o esquecimento Longe não só espacialmente Mas também da memória Deixar que as coisas Elas se vão Deixar que a memória Ela funcione De forma saudável A partir do esquecimento Para que ela deixe espaço Para outras coisas Na imagem ali Dos Aratustra Do voar alto E ver as coisas de longe Só vendo as coisas Do patos da distância De longe É que você vai Deixá-las de ver Mais coisas Detalhes Que às vezes Só machucam Só remoem a vida E aí a distância Você vê as coisas Mais borradas Mais disformes Mas é uma deformação Da coisa Que é mais saudável Do que uma deformação Da coisa que a memória faz Quer dizer Deformar o acontecido Sempre a gente vai deformar Porque tudo é perspectiva A verdade O fato em si mesmo Ele nunca vai Ser replicado Na nossa mente Então já que é Para ter perspectiva Que seja uma perspectiva Artística Uma perspectiva Leve Uma perspectiva Até fantasiosa No campo Da ideia De que aquilo vai Me fazer rir da coisa Ver de uma maneira Mais Afastada mesmo E outra característica É que Vendo a distância Eu vejo a coisa Completamente Eu não estou preso Só num pontinho Aqueles coisas Que me espizinha Não Eu estou vendo tudo Ou todo Eu entendo as razões Ou não entendo Ou eu vejo Que tem mais coisas Envolvidas naquela situação Do que não só A minha vontade Sabe Ver a coisa Com um pouco mais de distância É bom por isso também E aí você não vê Mais aquelas ambiguidades Como ambiguidades Porque você está vendo Todo Você não está vendo Só no seu mundinho Que você criou ali Bom E para terminar Agora um comentário Como eu falei ali Do sacerdote Falei atrás Faltou falar sobre isso aqui Que tem a ver com a religião Mais um comentário Sobre o anticristo O comentário que a gente faz Inclusive sobre o ressentimento Do anticristo Inclusive eu tenho um curso Inteiro sobre o anticristo Aqui no canal Aqui no filosofares Está lá no site Filosofares.com.br Se você quiser aprender E ler o anticristo Inteirinho comigo O curso já está gravado Já está completo Só você entrar lá no site Na abinha de cursos Que o curso está lá Então o Nietzsche Ali no anticristo Ele comenta rapidamente Que o budismo E o cristianismo São duas religiões Que lidam com o ressentimento Ou que lidam com Essa sensação De que coisas más Me atravessam E ele vai dizer Que nesse caso O budismo Nesse caso Porque tem críticas Ao budismo também E nesse caso O budismo é melhor Do que o cristianismo Porque o budismo Ele não permite Que a gente foque Nas causas Que a gente foque Na personalização De alguma culpa O budismo faz com que A gente até Se liberte Deixe a mente Mais solta Mais livre Mais aberta Ao novo E pra ele O budismo Que é o que vai deixar Isso mais interessante É que o budismo Não se baseia Numa criação De uma moral Mas de um cultivo De uma boa fisiologia A saúde do corpo E da mente Por outro lado O cristianismo Ele gera uma figura Que pra Nietzsche É interessante E ao mesmo tempo Tão perniciosa Que é O sacerdote O padre Ou todo mundo Que representa o sacerdote Pastor Sei lá O ministro Da eucaristia Alguma autoridade religiosa Esse sacerdote É aquela pessoa Que fora da mente Vai reforçar A memória É ele que vai trazer De volta Aquela ideia De erro De pecado De culpa E ele faz Com que aquela pergunta De quem é culpado Por isso Lembra que eu falei Lá atrás Ela se volte Contra a própria pessoa Porque no fim das contas O culpado de tudo Sou eu Sou eu mesmo Que deixei Abrir a minha vida Pro pecado Que dei ouvidos ao mal Que não busquei a Deus Tá vendo? A culpa que tava fora Ela volta Como uma carga Pra pessoa E o sacerdote Ele faz questão De reafirmar isso E de lembrar Isso sempre E ao internalizar A culpa O sacerdote Também faz com que O ser humano Nesse caso O fiel Internalize também O castigo Então não é só o outro Que precisa ser castigado Mas eu preciso Ser castigado também Então vem aqui A penitência Vem aqui A oração Vem tudo aquilo Que ela carga Do peso cristão Pra que eu resolva Uma situação E me livre disso Inclusive O cristianismo Para o Nietzsche Ele faz com que a gente Aquela expressão Católica Mas também já vi Em outros espaços Cristãos Que é Fazer isto em memória De mim Essa memória A memória Não se esqueça Do crucificado Não se esqueça De que os seus pecados Levaram Cristo Para a cruz Não se esqueça Não se esqueça O cristianismo É a religião Da memória Do adoecimento Da memória Para o Nietzsche Bom Então Até aqui Nós aprofundamos Bastante Mas a gente vai Aprofundar mais Agora Quando nós formos Ao texto Vamos lá Vamos ao texto O problema da consciência Ou precisamente Do tornar-se consciente Só nos aparece Quando começamos A entender Em que medida Poderíamos passar Sem ela E agora A fisiologia E o estudo Dos animais Nos colocam Neste começo De entendimento Pois nós Poderíamos pensar Sentir Querer Recordar Poderíamos Igualmente Agir Em todo o sentido Da palavra E não obstante Nada disso Precisaria Nos entrar Na consciência Como se diz Figuradamente A vida inteira Seria possível Sem que Por assim dizer Ela se olhasse No espelho Tal como De fato Ainda hoje A parte preponderante Da vida Nos ocorre Sem esse espelhamento Também Da nossa vida Pensante Sensível E querente Por mais ofensivo Que isso soe Para um filósofo Mais velho Aqui o Nietzsche Está trazendo A ideia Da fisiologia Comparando A fisiologia Humana A fisiologia De qualquer Outro animal Como ser humano Como ser humano Também animal E aí ele vai dizer Assim como os animais Passam Sem essa espécie De consciência Ou de tornar Tudo consciente Que nesse caso É Querer explicação Para tudo Querer causa Para tudo Querer Que tudo se Caminhe Numa espécie De justiça De todos os seres Sem passar Por isso Nós poderíamos Ainda assim Pensar Sentir Querer Recordar A gente poderia Agir Mas poderíamos Passar Sem essa Consciência Que é uma espécie De olhar Se no espelho É uma espécie De sempre Autoavaliar-se E avaliar Tudo o que aconteceu Como algo Que nunca deixou De acontecer Ou seja Mesmo trazendo O passado Para sempre O presente Deixando ele Sempre entrar Na consciência E ali permanecer E nenhuma chama Nos devora Tão rapidamente Quanto os afetos Do ressentimento O aborrecimento A suscetibilidade A doentia A impotência De vingança O desejo A sede De vingança O revolver Venenos Em todo sentido Para os exaustos É esta certamente A forma mais nociva De reação Produzir um rápido Consumo de energia Nervosa Um aumento Doentio De secreções Prejudiciais De bilis No estômago Por exemplo O ressentimento É o proibido Em si Para o doente Seu mal Infelizmente Também Sua mais natural Inclinação Nesse texto Retirado Do S. Homo Porque sou tão sábio O Nietzsche Coloca O tema do ressentimento Próximo A ideia de fisiologia Como eu havia Dito aqui antes Porque Uma consciência Doente Também é como Um corpo Doente Já que Corpo e consciência São como Uma coisa Só para o Nietzsche Esse ressentimento É uma espécie De bilis No estômago Porque ele Faz com que A gente Não Entre Uma digestão Uma digestão Saudável Dos acontecimentos Ele nos Devora Rapidamente Porque ele Nos empurra Principalmente No caso De sensação De doença Já que o Nietzsche Também está falando De uma doença Que ele passou E de uma situação Em que ele Sentiu Também Empurrado A quase Que sentir O ressentimento Essa situação Nos leva A uma Sede De vingança Porque nós Estamos ali Numa situação Pormenorizada Uma situação Enfraquecida E aí Que seria Bem proibido Para o doente Esse mal Do ressentimento É justamente O momento Em que ele Mais sente Ressentimento Essa sede De vingança Essa forma Nociva De reação A rebelião Escrava Na moral Começa Quando o próprio Ressentimento Se torna Criador E gera valores O ressentimento Dos seres Aos quais É negada A verdadeira Reação A dos atos E que apenas Por uma vingança Imaginária Obtém reparação Enquanto Toda moral Nobre Nasce De um Triunfante Sim A si Mesma Já de início A moral Escrava Diz Não A um Fora Um Outro Um Não Eu E este Não É seu Ato Criador Esta Inversão Do olhar Que estabelece Valores Este Necessário Dirigir-se Para Fora Em vez de Voltar-se Para si É algo Próprio Do Ressentimento A moral Escrava Sempre Requer Para Nascer Um Mundo Oposto E Exterior Para Poder Agir Em Absoluto Sua 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 É No Fundo Reação Esse texto Ajuda A gente Entender A noção Moral Do problema Do Ressentimento Colocado Aqui No Genealogia Da Moral O Nietzsche Coloca Aquele Que Sente E do Do Outro Lado O Que Seria O Saudável Seria O Sim Que É Esta Moral Do Senhor Que Não Passa A Criar Uma Vingança Imaginária Mas Sim A Agir A Partir Dos Fatos Não A Retro Alimentá-los Mas Agir A Partir Deles Nesse Caso A Vingança Que O Escravo Não Dá Conta De Fazer De Fato Só Faz Na Imaginação O Afirmador Da Vida Não Se Vinga Porque Não Se Ressente Mas Ele Age Ele Cria E Ele Estabelece A Própria Vida O Próprio Agir O Próprio Futuro Então Gente Por Hoje É Só Muito Obrigado Por Me Acompanhar Até Aqui Do Lado Dois Outros Vídeos Muito Importantes Para Você Entender Mais Esse Assunto Do Nietzsche Um Sobre Memória Esquecimento E Nietzsche E Um Sobre Cristianismo Vão Se Complementar E Vão Fazer Você Aprofundar Mais No Pensamento Do Autor Muito Obrigado Por Me Acompanhar Até Aqui A Gente Se Vê Numa Próxima Tchau